E é isso as meninas, sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal, pra quem não me conhece, eu sou a Laura Araújo e hoje a gente vai colocar esse cabelo babadeiro minha filha, eu já comecei dividindo meu cabelo dessa forma, fiz blowout, sempre faço e tu já tá careca de saber disso. Essa anagoa é um pouco diferente da tradicional, porque aqui na frente eu vou fazer quadradinhos e eu já começo fazendo essa primeira divisão que é próxima da orelha, mas pega informação, como eu dividi no meio vai ser cinco divisões de cada lado, então na parte da frente eu fiz dez divisões ao todo, sem ser os quadradinhos, tá? Dá dez divisões assim na lateral, aí nesse de baixo eu fiz dois quadradinhos, amarra primeiro da frente com o elástico, outra dica que eu vou dar é passar óleo no elástico pra evitar de quebrar o teu cabelo, tá? Pra não enganchar, eu faço isso, porém, dessa vez não consegui mostrar nesse vídeo. Amarrei aí com o elástico e aí eu vou fazer um twist com esse cabelinho que sobrar, twist é aquele que é só duas perninhas. Pego agora o twist da frente e amarro junto com o cabelo do quadradinho de trás. Esse quadradinho de trás não precisa fazer twist, é só amarrar mesmo e pronto. Vou agora pra segunda divisão e aí vai ser três quadradinhos, somente essa de perto da orelha que é dois, todas as outras vão ser três. Tô fazendo uso da pomada porque o meu cabelo ele tem bastante frizz e se eu não usar pomada fica todo espetadinho assim, ó, um monte de cabelinho pra cima, um monte de cabelinho pra cima. Então tô fazendo uso da pomada, vou deixar na descrição do vídeo todos os materiais que eu usei pra fazer esse cabelo. E é só repetir o processo, amarra com o elástico, faz o twist e amarra no próximo quadradinho. E é só repetir o processo, amarra com o elástico e amarra com o elástico e amarra com o elástico. E é só repetir o processo, amarra com o elástico. Se tu quiser, pode fazer o cabelo todo assim, tá? Se tu não souber fazer a trança na agul, pode fazer todo assim que também vai dar certo. Essa forma aqui é excelente pra colocar na parte da frente, quando a gente não quer fazer no modo unitário, sabe? Quer fazer vários quadradinhos soltos pra ir colocando, ainda mais que o meu cabelo é comprido, ia dar muito mais trabalho pra eu conseguir esconder se eu colocasse no modo unitário. Então, fazendo assim, vai ficar os quadradinho da frente e aqui na parte de trás eu vou fazer a nagul tradicional. Essa daqui eu fiz com os dois quadrados, tá vendo? Eu não fiz ela separada, eu fiz uma só trança nessa parte aí, pegando esses dois quadrados da lateral. Porque eu queria que ficasse menos trança atrás, depois vocês vão entender o porquê. Aí é só fazer a nagul mesmo tradicional, tu pode também fazer a opção de nagul com a lã e a agulha que eu já mostrei aqui no canal. E tu pode fazer também um twist e amarrar com o elástico quando chegar ali perto da nuca, pra ele ficar mais bem preso. Essa aqui eu fiz apenas ali a divisão, rente ao quadrado e fiz só uma trança. Eu não fiz igual esse de baixo, que eu fiz pegando as duas, não. Alguns eu fazia pegando duas e outros eu fazia pegando uma só. Mas isso não é regra, tá? Não precisa tu se prender nisso. Tu quiser fazer só quatro tranças aí atrás, pode fazer sem problema nenhum. Na gol finalizada, ficou assim. Olha que bonitinha. O cabelo que eu vou te apresentar hoje é esse aqui da marca Cherry, 18 BBT Goodies, tá bom? A cor dele é T30, vem 300 gramas no pacote e vem esses três gominhos. Vou deixar o link da loja e todas as informações de materiais aqui na descrição do vídeo. Então se tu tiver interesse, é só clicar que vai tá tudinho lá, bem explicado pra tu. Em cada gominho desse vem 18 caixinhos e eu achei esse cabelo muito lindo. Já fazia muito tempo que eu tava namorando esse cabelo, já tinha visto, já conhecia ele. Vou utilizar também uma agulha pra crochê braids. E nessa parte aqui é bem fácil, né? Tu só vai colocar a agulha, aí vem esse arquinho no cabelo. É só abrir o arquinho, encaixar na agulha, fechar ela, tá vendo? Aqui ela fecha. Puxa aí pra passar por dentro. Abre o arquinho novamente e passa o cabelo por dentro desse arquinho e aperta na raiz. Somente isso, gente. Esse cabelo é muito fácil de colocar. O cabelo de crochê, ele é excelente por causa disso, né? Ele é fácil de colocar, é fácil de tirar e a gente consegue utilizar várias e várias vezes. Ou seja, não é um dinheiro jogado fora, entendeu? Eu recomendo o uso de um pacote caso teu cabelo seja bem curtinho e não dê pra fazer a na agulha. Porque aí tu pode fazer no método unitário que tu consegue contar a quantidade de cabelo que tem e fazer os quadradinhos na mesma quantidade. Caso tu tenha alguma dúvida como é, pode me mandar mensagem no meu direct que eu te ajudo, mulher, viu? Agora, pra colocar assim com a nagô, eu recomendo o uso de dois pacotes pra não ficar nenhum espaço na parte de trás e aí tu vai conseguir amarrar sem nenhum problema. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Na parte de dentro ficou assim, tá vendo? Que ficou bastante espaço sem cabelo. Então por isso eu recomendo o uso de dois pacotes pra fazer assim com a trança Nagô. E esse aqui é o resultado final desse cabelo. E olha, mulher, o acabamento desse cabelo. Ele não é super brilhoso, ó. Ele é um cabelo bem bonito. A parte de trás ficou assim, tá vendo? Escondeu bem as minhas trancinhas e o volume também ficou ok pra mim, tá? Gente, quando eu troco de cabelo eu fico muito fresca. Sobre os cuidados, tem como lavar. Você pode lavar e desembarassar ele com os dedos, tá? Não é tacapente nesse cabelo não, pelo amor de Deus. E se tu gostou desse vídeo, deixa o teu like, se inscreve no canal. Me segue lá no Instagram pra tu voltar na próxima enquete que eu vou trocar de cabelo de novo. Beijo na bunda e até o próximo vídeo.